Ai, que coisa, que coisa, uma rostura de espinha. Mas a criatividade é uma coisa maravilhosa. Não, a criatividade desses anos é maravilhosa. Não, se ela não tava dando carinho, não tava chorando com espinha, eu pedi, ela, entendeu? Ela foi dar uma tensão pra mim. Não era nada demais. Ele é safado. Não, fala sério. E tu pra que a outra tinha que dar tensão? Olha pra você mesmo, pra você falar de mim. Você acha ele safado? Ele é safado. No começo que eles chegaram aqui, que ela trouxe ele pra cá, pra São Paulo, eu até gostava dele. Mas depois ficou dando em cima de mim, ficou falando que o sonho dele é dormir junto comigo e a minha irmã. Ó, mãe, peraí. Olha a carinha dela, olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Eu quero ser vergonhice. Você acha que ele não vai ser sacana, você é sem vergonha? Ou você acha que ele quer ser vergonhice? O que ele quer é ser vergonhice. É safadeza. É safadeza. É safadeza. O homem que nasce homem, safado. Dá licença. O homem é bem, coitado. É sério. Ô, Priscila, vou falar pra você, ó. Eu amo todas as mulheres do mundo. Esse programa já foi um programa família. Eu notei, eu notei, Rina. Eu amo todas as mulheres do mundo. Sem ela, o homem não bebe, certo? Mas se mulher fosse boa, Jesus tinha levado uma pra ele. Porque olha pra quê a cara dessa. E na época você falou assim, o que que o negócio quer ficar com as duas? Ele falou que era mentira. Quando a Mônica voltou bem de pezinho assim, devagarzinho, pegou e beijou na louca. Outra vez, outra vez. Na sua cara, ela tomou cerveja vencida e viu você beijando. Ela tem coisa onde não existe, vulto, você acredita? Pelo amor de Deus. Pegou ele beijando na louca. Outra vez, outra vez. Só quebra a pau. Ele tá, vocês dois, né? Você falou que nada mesmo. Chegou, foi mal barrado. Você estava no meu beijão. Só quebra a pau. Você estava ali. Pegou no Cragante. Eu não quero nem saber. Um beijinho desse tamanho assim. Eu pensei que ele era solteiro. Então, mas você não voltava. Você é muito pilantra essa fase. Só que nada mesmo. Faz quanto tempo isso? Já faz tempo? Faz tempo já. Tem um mês. Tem um mês. Ah, não tem tempo? Fica o bom, mas mentiroso. Você aí vira com o bom e mente pra caramba. Mas dessa vez eu tô, Cristina, eu tô falando pra você. Faz muito tempo. Há um mês. Dessa vez eu tava meio tronado. Certo? O que que acontece? Mas faz quanto tempo que aconteceu esse lance? Um mês. Mas só que um amigo meu chegou e falou que também viu ela. Que ela diz que vai direto na casinha da irmã, certo? Essa casinha toda vez, ela perde o ônibus pra voltar. E você tá mudando de assunto. Você tá mudando de assunto. Você tá mudando de assunto, seu danado. Fale. Fale, fale tu.